Bom dia galera, estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontecem e sempre tentando trazer novidades pra vocês ou coisas que o meu acervo propicia separar aqui pra vocês. Hoje são novidades, na verdade eu quero mostrar um livro que faz parte de uma série, é o Jogo da Vida, olha só que legal. Esse aqui é o quinto volume, né, de uma série chamada Diários do Lago, da Susan Wings. Eu já andei mostrando alguns volumes da Susan Wings aqui, é uma série que eu ainda não tenho completa, né, porque eu comentei com vocês que antigamente eu tinha mania de comprar livros, independentemente de fazer na ordem ou fazer na desordem, eu tenho buscado agora completar as séries que tenho aqui no meu acervo ainda incompletas, né. E a partir desse ano eu deixei de comprar séries incompletas e não compro mais séries incompletas pra não ter a quebra, né, e não poder mergulhar nas histórias. Essa série da Susan Wings, se não me falem, minha parca memória, são 10 volumes, eu devo ter uns 4 ou 5 aqui no acervo e eu venho buscando os demais. Então fica a dica pra vocês aqui do Jogo da Vida, Diários de um Lago. A ideia é daqueles romances água com açúcar, né, normais, né, que a gente já conhece, mas que são bem legais de passar tempo de vez em quando, né. Uma outra dica do canal aqui, não menos importante, é um livro bem interessante que eu achei por acaso, que é da Tarem Mafi, A Magia do Inverno. A Terem Mafi, pra quem não sabe quem é, ela escreveu uma série chamada Estilháçame, né, que vendeu bastante aí, eu não tenho ela aqui comigo, mas eu resolvi trazer essa história aqui, que é mais ou menos um conto de fadas, né, romântico, né, pra que eu possa entender um pouco mais como é que é o estilo de escrita dela, pra ver se realmente vale a pena trazer ela pro meu acervo. Então ela acabou adentrando ao meu acervo com esse primeiro livro aqui, ó, que é A Magia do Inverno, né, e me chamou a atenção aqui atrás, ó. Nossa história começa em uma noite congelante. Leire mal consegue se lembrar dos tempos felizes antes de sua mãe morrer, antes de seu pai levado pela dor perder o juízo e o caminho, e ela ser abandonada com uma única mordechor restante na cidade, destinada a passar seus dias esfregando a pele e a alma dos difuntos, nos preparativos para sua vida após a morte. Sabe aqueles rituais que tem lá de ficar limpando os corpos e pra que eles possam ser jogados ao mar ou incendiados lá? Na verdade essa é a tarefa dela aqui. Muito, muito incrível isso aqui, né? Então dá um choque de cultura pra nós aqui, né? Então essa foi a segunda dica. E a terceira dica é de uma escritora famosíssima, né, que foi best-seller mundial, com seus primeiros livros. Ela acabou com a sua primeira trilogia Estourando a Boca do Malão. Eu tô falando da autora da trilogia 50 Tons de Cinza, que é a E.L. James, né? E ela publicou depois dois livros, também tem a ver com essa trilogia, né? Daí na visão do Grey. E agora ela vem com um novo romance aqui, que é Mister, que é esse livro aqui, ó, que eu acabei trazendo pro acervo aqui, porque apareceu bastante, bem baratinho agora recentemente, numa promoção relâmpago de uma loja de departamentos aqui do Brasil, né? Prepare-se para uma nova história de amor, uma trama repleta de romance, ação, suspense, com toques de siderela no século XXI e o confundível estilo de E.L. James. Olha só que legal. Então, Mister é a terceira dica do canal de hoje. Espero que tenham gostado. Desculpe a voz, tá meio embargada aqui. Mas é que eu acabei ficando um pouco rouco aí, né? Fica a dica do canal, vou deixar os links pra vocês aqui. E se vocês puderem divulgar, eu agradeço bastante. Um forte abraço do Navarco. Bye, bye. Tchau, tchau, galera.